Foi a última vez que já lá no passado Aquele lance lá, nunca mais de novo E nem de gostoso, nem de perigoso Aquele lance lá, foi a última vez Deixa lá no passado, porque a gente vê Show, filha da puta Ah, mano, eu quero escutar um pagodinho Tá bem baixinho, velho, dá nem pra escutar Eu vou ter que diminuir a qualidade, velho Eu não acredito E aí, ó O talento da casa da minha mãe é muito ruim Vai tomar no cu Vou aumentar essa porra Que isso, Paulo? Que isso, mano? Mas vamos deixar show É isso aí mesmo Cadê esse suporte? Ai, meu Deus, seja na moral Fica pra eu falar nada não Quero bater show? Ah, tá Ah, tá Que você Eu vou de freia Eu Eu vou de freia Eu vou de freia Tomara o seu Corra Levo Sobre levo Opa Salve E aí, Fagundi E aí, ô Ô, Sasha Tá, vai tomar no seu comarela Vai se fuder, velho Vai jogar teu FF Ah, não, mano Deixa meus pagodes, gente Porra Vocês são chatos, mano Se reclamar muito Eu vou botar Vou colocar Solado por mim Desde o Beta Nunca Nem vê aí Falou minha E aí, meu amor Gato, acho Gato Agora Ah, sim Foi mal, Fábio Foi mal, foi mal Vocês se entendem aí Ah, não pega esse tanque não Mas esse tanque apanha pra caralho Pra dar no físico Mas não tem mago, né E aí, delícia Eu vou de Alice Tá ok, bebê Quer cágora, toma cágora Me dá o nosso lote Ai, vambora Vou até me ajeitar aqui Ai, negada Quem puder compartilhar aí, mano Tiver um Face Só pra jogo Compartilha aí pra mim, por favor Modão raiz Não deu, né, mano Pra pegar Que isso, Mari Baixa o O PUBG aí, mano Começar a jogar junto Aquela porra Quero só companhia pra jogar, velho O PUBG Descarregar pro Lenda Ih, filho Tô nem carregando eu direito Tenho dois dias Pra pegar Mítico ainda Comecei a ruxar Tem dois dias Falei quatro dias pra Mítico Tô Lenda dois Acho que vai dar Coloca a calcinha preta Já é Deixa eu catar Mítico primeiro, velho E aí a gente vai Compartilha logo, Teus Aí, por gentileza, velho Eu compartilhei a primeira Mas caiu Vou compartilhar de novo depois Acabar essa aqui Eu vou compartilhar de novo Quebra essa aí pro Tô amigo aí Mudou? Não Mesma merda Tá, a mesma coisa Mudou nada não Vai tomar três tapas Do mesmo jeito Se não ficar grande, né Ih, tô com medo Uh, toma Não consegue É Tá de boa Tão fazendo buff lá já Já vou Depende Se tu deixar ela crescer Ela não vira mina Bate parada e sola os outros Quatro habilidades? Nenhum, velho Quatro habilidades não Tem o... Tem o... Tem o... O Claudio O Claudio é bom Tem ele Não, então se você puder compartilhar Já no seu face Já tá bom Nem tem um brigado aqui Eu tenho que botar Eita porra Peraí, peraí, gente Caralho, viado Nem vi My bad My bad My bad minha, velho Fudeu também Morri Nice, Paulo Ó Caralho Fiquei conversando aqui Fui igual um... Um... Épico, fudido Caralho Atrasadinha Mas tava linda E a boca Calou Mas meu coração Me vou por cima Vai na fé A poça Nela Que ela é Uma boa menina Vamos pular A paz Que eu teço Aquilina Aí eu jogo bem Que isso, Goku Vai dar Vai dar mesmo Ai, 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 ai Aí Aí Fudeu o Paulão, né Mas aí você me Ah, eu ia falar Você me respeita O cara conseguiu sair na ult Tá, Mac Tá, Mac Gente Peraí, velho Tô fazendo tudo errado Tinovento Caralho Que eu dei o Tinovento Vem cá Pra torre, cuzão Pra me te matar Não vou avançar, não Aí vem todo mundo Pro mídia Atrás de que eu É a maravilha, hein De boa, ó Tá, tá, de boa Eu tô fazendo Tudo errado aqui, velho Eu nem me dei build Eu tenho que Tentei Tentei Passei 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 Por cima Dos caminhos Achei Que eu era O bastante Mas não Fui Pra Você Tentei Ser Um cara Bem Vindo Eu Tá, né? Eu Tentei 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 Eu Tentei Eu Tentei Só sei Que Eu Tentei Amor E Pena Só Eu Tentei Amor Vai cá Agora Guarda-chuva Ué Não entendi Vou trocar Peraí Ô Filha Da puta Deixa eu morrer Peraí Isso Paulo Tá Tá Jogando Que Sabe Vai Tomar No Cu Peraí Velho Eu Abri Live Eu Jogo Qual Um Lixo Nunca Vi Velho Vamos lá Peraí 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 Vem? Não sei que você vinha agora Pode vir Vale matando Vou carregar isso aqui ainda Vem? 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 Eu tô 5x5 filho e vocês? E vocês? Tomando porra, rapaz. Cadê a ult da Kagura? Não vi. Cadê a ult da Kagura? Cadê? Cadê? Olha lá. Cadê a ult aí? Cadê a Kagura? Cadê a Kagura? O que ela tá fazendo? Nada da vida. Tomando no cu. É isso. Ah, queimação, filho. Voltrol, filhão. Só reporta Kagura. Feda. Tomar no cu, rapaz. Foda-se. Não tô de freia mesmo. Dane-se. Tá certo, Brahim. Só mais odiar esse mesmo. Deixa eu compartilhar no grupo aqui e a música já volta. Espera aí. Dois segundos só. Cadê minha live, caralho? E aí, ó. E aí, ó. A gente tá na casa da minha mãe. Agora eu peguei cara que sabe jogar. Bane no nox, velho. É, bane show. Boa, boa. Bane show, bane show. Não, 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 não. Bane show. Show, 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 show. Show. Bane show, velho. Bane show, velho. E daí? Vou pegar a Angela lá. Vai passar a Cláudio. Vai passar a Cláudio. E... Leomord. Pra nós. Se alguém quiser fazer. Que? Não, não, não. Pera aí. Oito. Tá certo. Uhum. Vou pegar a Angela lá. Eu não falo nada. Tá bom. Eu vou de freio. Tá bom. Aí passou Cláudio e Angela. E aí, Jaque? Cláudio. Isso aí, pô. Quem vai tancar? O Rando aí, tancando. Eu não vou tancar, não. Dele, dele, dele. Eu podia ir demais. Dele, dele. Eu podia ir demais. Dele, dele. Dele, dele. Não, vou de freio. Foda-se. Quero de freio. Quero completar duas K de PT com ela. Eu tô jogando bem. Fui colocar o pagode e mandaram eu tirar. Aí sabe como é que é, né? Tive que tirar. Posso nem escutar meus pagodinhos mais em paz. Se eu bebi, bebi mais cedo. Vim pro trampo. Não tem ninguém que me pare ali, viado. Até agora. Quero ver. Porque sim. Tava na hora. Beleza, quer aí? Tá. Pera aí. Eu tenho uma Ângela que vai voltar em mim. Até onde eu sei, né? Mano, eu vou de Martins. E aí, cuzão? Freio Martins. Freio Martins. Freio Martins. Eu também tô achando que o Martins tá melhor. Tão pronto? Eu tô pronto. E aí, Raiane? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.